Ele fez merda e te deixou toda tristinha assim Tava em cima de geral no WhatsApp Sou tua amiga e sou sincera, que bom que acabou Foi bom pra tu que terminou com esse cara cruel Tu se livrou, foi tu demônio e agora tá no céu Esquece ele, segue a vida, sério, por favor Você era gado daquele otário, credo, tem coisa bem melhor pra beijar Você era gado de um cara zoado, sério, tá solteira, tem que aproveitar Tem tanta gente pra você pegar, lembrar de tudo que ele fez pra tu E se ele te pedir pra voltar, você vai mandar ele tomar no Ele é babaca, disse, eu sei, agora eu acordei Esse moleque eu não perdi, eu só me livrei Não sigo mais no Instagram e no WhatsApp, vou bloquear E a verdade é que ele sempre mentia pra mim, ele falava algumas coisas tipo, como assim? Hoje vou chegar tarde, tem que dar goi no meu peixe, agora manda áudio, por favor, não me deixe Você era gado daquele otário, credo, tem coisa bem melhor pra beijar Você era gado de um cara zoado, sério, tá solteira, tem que aproveitar Tem tanta gente pra você pegar, lembrar de tudo que ele fez pra tu E se ele te pedir pra voltar, você vai mandar ele tomar no Eu quero voltar com ele Você só pode tá ficando louca, eu quero voltar com ele Tá maluca, eu vou ter que te internar Eu quero voltar com ele Você só pode tá ficando louca, eu quero voltar com ele Tá maluca, eu vou ter que te internar Você era gado daquele otário, credo, tem coisa bem melhor pra beijar Você era gado de um cara zoado, sério, tá solteira, tem que aproveitar Tem tanta gente pra você pegar, lembrar de tudo que ele fez pra tu E se ele te pedir pra voltar, você vai mandar ele tomar no Fica tranquila que eu não volto com esse boy lixo